Será que, meu Deus, nos ama, quando criou você? Acho que eu estava pensando em ti, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Estou agora, somos um, e bate o seu coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você inspira a sessão, move o meu coração. O que será que, meu Deus, pensava, quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que ele lembrou, quantas vezes, quantas vezes, de joelhos a ele eu orei? Me abençoou, Deus me abençoou. Me deu você, meu amor, meu amor.